P***** Cara, caí numa partida que os cara não sabe nem vetar arma, cara P***, o Marinho, ele tem um shape muito, cara Um shape clássico É igual falei pra cê, cara Eu ainda acho o shape dele mais lá do Men's Fizik É tipo, é só o ombro dele mesmo Que eu vejo como redonda Que ombro é em cima, mano Quando o tema arredondado, se não me engano, veio quando surgiu o perfil ali. Tipo, os caras aí que os caras... Não, não é nada. Não, tipo, que os caras tem moço arredondado, tipo, dois raiders, entendeu? Ativaram a bomba! Não, dois raiders não, aí eu falei nada pra cacete, né? Eu não lembro, tipo, da fissão no meio do cara. Tipo, os braços dele não lembram muito do ramal, tá vendo? Porra, lembra muito. Dá uma olhada aí, depois. A gente manda aí no pé, que posso fazer. Como aí? Vamos ver o que ganhamos. Fire in the hole! Esse jogo ainda dá pra aparecer fraco? Não, mano. Só raia de roda isso aqui. Tipo, frigideira, assim, tá ligado? Quando eu começo a aula de hobby, não faço mais aula de hobby. E aí, Hyundai, salve, mano. Granada, eu escolho você! Procala de hobby, por quê? Sei lá, mano. Opinion... Vontade própria, tá ligado? É a mesma coisa. Faz a pergunta. Deixa eu tentar ganhar aqui, velho. O cara tá dando bomb. Comecei um paladins aí, então, e sai dessa merda? Vai ver, tipo... Eu já abro a live desanimado pra jogar o jogo, tá ligado? Aí vocês me desanimam mais ainda, cara. É muito certo que esse cara é troll. Mano, o time não ajuda, cara. A galera tá estranha, não tá bem nemico deixando isso aí daqui. Então, independente se eu parei ou não, eu vou cumprir com o que eu te falei, cara. Eu vou fazer a aula de hobby na tal conta do seu tempo. Fica tranquilo. Eu só tô falando, tipo assim, pro pessoal, que eu não tô pegando conta e fazer a aula de hobby. Ah, mas você vai fazer... Mano, o que que é isso? Tem três não do bom, o cara tá bom. Ah, mas você tá falando que vai fazer a aula de hobby quando o cara? Sim, porque eu tinha um combinado com o cara, velho. Você grava TikTok? Acho que te vi. Cara, eu só tenho um TikTok, cabelo. Qual são o Windows? Windows 10, Alisson. Eu ganhei? Ganhei. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Ah, beleza. Vamos averiguar. Granada, eu escolho você! Dá pra alguém recuperar essa bomba? Pelo menos eu não vi, né? Sim, ô João, a granada bestitânia é no kit. Tá tudo detalhado no anúncio, pô. No anúncio que eu fiz lá no OLX, tá ligado? É claro que ganhamos! Na hora de começar a cair os misteriosos aí, enfim... Vai ser daquele na iPom, tá ligado? Aí tá com o iBot no botão direito do mouse, jogando de alpe, só dando QS. Tipo, só coisa feia, mano. Só coisa feia, tá ligado? Tipo, tava foda ontem, cara. Tava foda de verdade, velho. Incrível, só dá o HS e se aperta a CTRL? Manda o convite lá, chefe. Mas não sei, ele tem vários efeitos de pulsação, mãe. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Agora que eu vou ficar botando esses mapabunda aqui, tudo ruim de jogar, nossa. Bomzinho, off-live tá jogando algum outro jogo? Genshin Impact, Paladins, World War Z às vezes só com um amigo. Acho que é só mesmo, eu tava mais focado no Genshin Impact. Que isso, Mag... Gusta? Como é que eu já leio o Gusta? Simcão na boca, minha... Agora jogar World War Z, cara. Tenho aqui, passe-link da Epic Gun. Pãozinho 9. Granada! Cadê esse cara? Pãozinho 9. Minha Epic. Porreto, velho. Não... Ela vai comer minha base aqui, cara. Ele pôs a janelinha. Aqui. Pão está calmo. O que está acontecendo? Isso da sala. Ganada! Só pra tirar dinheiro, mané. Olha esse jogo, mané. 99. A sabia, fi. Então, provavelmente, por isso que eu não vi, mano. Mas, porra, eu não te ignorei, não. Tá que você mora aqui, ó. No fundo do meu pau. Tá cheio de hack já, ferro e teu, tô... Roupei aqui. Eu caio com a tua dor aqui, tá a linha da 3. Puta, aí é foda. Eu também. Acho que não dá não, né? Vai estar... O linha da 3 seria que ser mestre 5. Tô comprando aqui, velho. Pô, mãe. Tá cheio de hack, cara. Eu caí com... Você já pegou algum aí? Não, nenhum hack ainda. Pelo menos, só foi muito. Tá. Tá. Não tem nada, não tem nada. é muito nerdão na arranqueada independente da partida ficar esperando as mula aqui pega o primeiro respawn vai vai rompo fazer um online não vem para indica para fazer o próximo ela é que eu não só não só mas se você quiser eu continuo fazendo tá ligado para tu mano não tem problema que tipo eu sei que são um cara que eu sei tipo não precisa não precisa dar prazo tá ligado só entregar a conta no fim da temporada ela porque acabou mano eu sei que você não é um cara acelerado que é de boa para isso não dá para fazer copiar o mapa o sompa sompa né gente o o o o o o o o o Demorou!